Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Leão Ô Leão, tudo certinho, minha amiga Leonina? Tudo certinho, meu amigo Leonino. Leão, sol na sua quinta casa astral, paraíso astral, muita sorte, jogos de loteria, para conquista, alegrias com filhos, né? Amor E no amor, graças ao Sol e Vênus, o último mês do ano chega com muitas boas promessas para você. Conquista, deve reservar surpresas incríveis em passeios e festas. E com o seu amor, um clima de grande afinidade. Beleza, hein? Está com tudo no amor, hein, Leão? Família e amigos Agora, família e amigos. Divertimentos vão iluminar o convívio com parentes e Mercúrio, com parentes e amigos, digo melhor. Embora Mercúrio, o planeta Mercúrio, possa apontar alguns desencontros com parentes e com amigos. A partir do dia 9, resolva os assuntos do lar com mais calma e não se estresse à toa com quem estima. Beleza, Leão? Trabalho e dinheiro Trabalho e grande, hein? Poder de iniciativa, ousadia, dom para criar e improvisar serão os seus grandes trunfos, suas grandes armas para se sobressair no emprego. E no dia 20, Saturno vai reforçar a sua organização e disciplina. Com dinheiro, Leão, a fase será de ótimas vibrações. Sorte multiplicada, como eu já falei, né? Inclusive em jogos e sorteios e especulações financeiras de um modo geral. Beleza? Um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, Leão! E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, Feliz Natal para todo mundo! Agradecendo a sua companhia, pedindo para você em dezembro, Leão, a fase será de ótimas vibrações. Agradecendo a sua companhia, pedindo para você em dezembro, Leão, a fase será de ótimas vibrações.